Saúde em colapso, UTIs lotadas, filas de espera por leitos, número de contaminados e de mortos batendo recordes todos os dias. Este é um pequeno resumo do que todos nós estamos passando em meio a um vírus difícil de ser combatido. Pessoas atingidas direta ou indiretamente pela Covid-19. É a pior semana da pandemia no Brasil. Nunca o país tinha passado um período tão preocupante desde que a pandemia chegou aqui. Existe luta também do lado de fora dos hospitais. Grandes, médios e pequenos comércios não conseguem respirar. Nesta última terça-feira, após o sistema de saúde de Minas Gerais entrar em colapso, o governador Romeu Zema impôs a onda roxa para todos os municípios, que tem regras mais severas, como o funcionamento apenas de serviços essenciais e toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Nesse um ano, eu digo que nós já corremos uma maratona. Estamos agora nos últimos metros e precisamos desse sacrifício final. Em nenhum momento nesse um ano nós adotamos uma medida extrema como a que estamos adotando agora. Por quê? Porque havia condição de dar atendimento médico a quem precisava. Agora não. Agora nós começamos a assistir cenas de horror. Pessoas clamando por atendimento e não temos vaga nas unidades de saúde. A onda roxa imposta pelo governo de Minas, que é de caráter obrigatório, começou a valer na quarta-feira, dia 17, e a princípio tem duração de 15 dias. O objetivo é manter a integridade do sistema estadual de saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública em razão da pandemia da Covid-19. Em entrevista, nesta manhã de sexta-feira, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cratinga, a SIC, Ícaro Augusto Gonçalves, que também representou, a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, e o Sindicato do Comércio Varejista, disse que as três entidades estão trabalhando juntas para o comércio não perder a força durante esse período que é bastante delicado. Primeiramente, queria trazer a todos vocês a nossa certeza e a nossa reafirmação de que entendemos que a onda roxa não é a solução, o fechamento do comércio não é a solução para a nossa pandemia. a questão do comerciante, nós estamos do lado do comerciante, nós entendemos que 15 dias parados é uma situação muito grave, são empresas com todas as suas famílias, as famílias dos colaboradores, são todas as pessoas que podem ser afetadas nessa cadeia, a nossa economia já está em baixa nessa pandemia que já dura mais de um ano, então nós entendemos que o lockdown não é a solução, não é, mas infelizmente nós temos nessa onda roxa uma medida impositiva que veio do Estado e que não há, no momento, o que nós fazemos diferente de seguir as orientações até que algo nesse cenário possa mudar. Sobre as atividades e serviços que podem ou não funcionar durante a onda roxa, Ícaro orientou que a população pode consultar o site do Minas Consciente e acessar a Deliberação 130 do Comitê Extraordinário Covid-19 sobre a criação da onda roxa no Estado. O presidente da ASIC destacou que a deliberação é de fácil entendimento. Porque existem vários entendimentos que ainda não estão claros e se a gente citar, por exemplo, o primeiro inciso do parágrafo único do artigo 3, nós, por exemplo, entendemos que todo mundo pode trabalhar interno. Então eu tenho recebido muita gente que não está ainda sabendo disso. Nós, e assim, alinhando a palavra também com o que tem visto o secretário estadual de saúde, nós entendemos que esse movimento da onda roxa veio muito no sentido de não atravessar as pessoas nos locais de trabalho, no sentido, por exemplo, de que se a gente corta a quantidade de pessoas que entram dentro dos estabelecimentos e eles chegam na porta, por exemplo, a gente já existe uma diminuição de contagem muito grande. Então, nessa modalidade, serviços internos podem funcionar, é claro, para nós aqui, dentro da deliberação 130, mais as alterações da 136, e também existem muitos comércios que podem funcionar internamente, fazendo vendas pelo delivery ou fazendo vendas também que podem ser retirados dos produtos na porta do estabelecimento. E aí, inclusive, a população tem tirado foto de alguns estabelecimentos, postado, denunciando como se isso fosse errado, mas isso está dentro da abrangência das nossas deliberações. Aqui a gente não consegue citar tudo, porque são muitas coisas que o decreto cita como fechadas e abertas, devem ficar fechadas e devem ficar abertas, por isso que a gente pede um entendimento, uma leitura bem completa das normativas. Ícaro reforçou para que o comerciante procure sua contabilidade e esteja atento ao seu CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Quero dar alguns exemplos para vocês aqui. O próprio supermercado que é tido como um serviço essencial. Naturalmente, alguns produtos dentro do supermercado são não essenciais, mas em função do comércio essencial que está ali dentro, os produtos de cesta básica, por exemplo, nós temos como cidadãos acesso aos supermercados e lá dentro, já que está aberto, a gente pode usufruir de todos os produtos que estão lá dentro. Nós temos na cidade, por exemplo, uma loja de departamento que está aberta nesse sentido também. Ela tem dentro do CNAE dela a possibilidade de vender produtos de cesta básica. Então, ela está aberta nessa condição. Nós temos em Caratinha, por exemplo, papelaria aberta, porque essa papelaria vem de material de EPI, proteção que é muito necessária, inclusive, nesse tempo. Então, por ter venda de material hospitalar, de EPI, de álcool, no seu CNAE registrado, ela tem conseguido estar aberta também. Nós temos lojas, por exemplo, na cidade, que são aviários ou que trabalham com algum modelo de aviamento, de tecidos, porque no CNAE existe lá a possibilidade de ela vender tecidos que são usados para a construção de EPIs também, como máscaras. Então, naturalmente, essas lojas podem abrir. Aí eu reforço com o empresariado que procure o seu serviço de contabilidade, esteja atento ao CNAE. O CNAE, toda empresa tem um CNAE prioritário e os CNAE secundários, que vão dizer sobre a atividade das empresas. Se o seu CNAE estiver adequado dentro de alguma modalidade, que é possível dentro da deliberação, a sua loja também, formalmente, está apta a funcionar nesse tempo. Na ocasião, Ícaro também comentou que as entidades já estão em conversa com o Poder Executivo Municipal, com o intuito de encontrar soluções por conta de a onda roxa serem positiva aos municípios. O presidente da SIC falou ainda sobre algumas situações que, segundo ele, são desrespeitosas ao período de pandemia. Como, por exemplo, as reuniões particulares e até aquelas públicas também que nós temos visto ali na cidade, república e notório, as filas das agências de bancos federais, mesmo com o auxílio da prefeitura, com alguns fiscais ali, umas filas enormes, filas com aglomeração, enquanto as cooperativas da cidade têm sido um exemplo de respeito à situação, as outras agências a gente tem visto que esse mesmo respeito não existe. Para o presidente da SIC, o comércio não é o grande vilão da pandemia. Nós estamos num tempo de baixa no comércio. Nós não encontramos aí, a não ser nos comércios essenciais, que todos têm que consumir, nós não encontramos grande aglomeração, nós não encontramos grande fluxo de pessoas, considerando que o nosso mercado ainda se mantém frio, nós estamos ainda dentro de uma crise financeira e fiscal em cenário nacional, nós estamos ainda com números recordes de desempregados, e esse número se reflete também dentro do nosso município. Então, nós não vemos como o grande causador, inclusive porque é um luto que nós estamos vivendo, enquanto associação comercial, duplo pelas vidas, no sentido de que é inevitável, nós estamos perdendo muitas vidas no país a todo tempo, é impossível fechar os olhos para isso, mas também, ao mesmo tempo, nós estamos atentos à questão social também do mercado. Quando nós estamos fechados, nós estamos aumentando o serviço do autônomo, do informal, que está na informalidade, muitas vezes porque necessita estar assim, nós estamos entendendo as empresas que estão deixando de faturar automaticamente, tem que despedir funcionários, tem que deixar de comprar, tem que deixar de vender, e isso para de girar a máquina, e isso tudo tem um aspecto social também negativo para todo mundo. A vacinação de massa será a nossa solução, porque antes disso, o próprio vírus é muito desconhecido, cada dia tem uma novidade sobre ele, infelizmente, não está muito sob o nosso controle. Ícaro ressaltou que a preocupação das entidades representativas do comércio é com a possibilidade de prorrogação do tempo de permanência da onda roxa, tendo em vista este momento mais crítico desde o início da pandemia. Inclusive, nós, quanto à Associação Comercial, principalmente ligados à FederaMinas, estamos trabalhando muito nesse sentido, e também eu vejo que existe um esforço de alguns municípios, inclusive o nosso, nesse sentido, principalmente para que os municípios que não estavam com necessidade da onda roxa antes da imposição, eles, de forma alguma, possam continuar depois dos 15 dias. É notório que no Estado nós tínhamos, principalmente no Triângulo, no Sul do Estado, alguns que já estavam nessa condição de onda roxa, e assim vão necessitar, talvez, depende da avaliação técnica, de que continuem nesse Estado. Então, nós não temos condição, o mercado não tem condição de suportar isso por mais um tempo, principalmente essas realidades, nós estamos atentos para que não seja prorrogado acima de 15 dias o Estado de onda roxa. Nesta manhã de sexta-feira, haveria um protesto em forma de carreata pela sobrevivência do comércio de Caratinga. Porém, o movimento foi adiado para que os comerciantes pudessem alinhar o discurso. Uma reunião com os órgãos fiscalizadores também aconteceu nesta manhã. A fiscalização está toda atenta ao que pode e ao que não pode funcionar. E os comerciantes também estão abrindo segundo as normas. Estão abrindo segundo a deliberação do Minas Consciente. Então, nós estamos todos juntos, trabalhando no mesmo sentido, numa mesma direção. Não tem ninguém preocupado somente com o seu umbigo, com o seu ego, mas nós estamos todos tentando construir uma dignidade para a nossa sociedade, nossa população. Uns conseguem ficar não abertos por uns dias, outros não. Outros precisam abrir constantemente, porque não tem condições, senão a empresa fecha, as famílias vão ficar desamparadas. Então, nós estamos todos caminhando juntos, procurando o progresso, procurando caminhar interligados. E tudo será feito dentro das normas, dentro dos protocolos sanitários, que em nenhum momento devem ser deixados de lado. Mas nós estamos buscando o bem comum, o bem de todos, de uma maneira equilibrada, de uma maneira sadia, e de uma maneira principalmente justa.